Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Neste vídeo, atendendo a pedido, vou mostrar a construção de um pantógrafo. O pantógrafo foi inventado em 1603 pelo astrônomo e jesuíta alemão Christopher Schoener. Seu nome vem do grego pantos, que quer dizer tudo, e grapem, que quer dizer escrever. É um mecanismo usado para copiar desenhos, em escala ampliada ou reduzida. Como a maioria dos trabalhos que mostro no canal será feito em chapas de PVC. O pantógrafo terá suas barras principais medindo 30 cm por 2 cm de largura. E as menores medindo 16 cm por 2 cm de largura. As distâncias entre os pontos de articulação serão de 28 e 14 cm. Desta forma, os dois triângulos do pantógrafo criarão pontos com proporção de 2 por 1. Duplicando ou reduzindo pela metade o tamanho da figura copiada. Algo interessante é que através do pantógrafo podemos comprovar algumas fórmulas matemáticas. Posso citar como principal delas o Teorema de Thales. O primeiro passo é recortar as barras de uma chapa de PVC, conforme o desenho do projeto. Após cortadas, as barras são perfuradas. Também são recortados vários pedaços de chapa, para construir o ponto de apoio, a suspensão da primeira articulação e os encaixes, para lápis ou canetas. Os pedaços de chapa são unidos com cola instantânea, usando um parafuso para alinhá-los. O acabamento é feito com o disco de corte adaptado à ponta da furadeira. Para unir as peças e servir como eixo, usarei arrebites improvisados com arame de alumínio de 8mm. Na base da primeira articulação é colada uma borracha improvisada com câmera de ar. Para evitar que a caneta fique colada, passei óleo antes de colar os pontos de encaixe. A caneta, neste caso, serve para alinhar os furos. Para fixar o pantógrafo à mesa, é feito um grampo sargento. Acompanhe o processo. Para facilitar o ajuste, é implantado uma porca no corpo do grampo. Para isso, a porca é aquecida na chama do fogão. Este processo é bom ser feito ao ar livre. Sobre a cabeça do parafuso de ajuste, é feito um botão. Também é feita a peça móvel do grampo. No centro desta peça é implantado uma porca, para evitar o desgaste no momento do ajuste. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Espero que tenha gostado. Os principais passos foram mostrados. O desenho está na descrição do vídeo. Obrigado a todos que acompanham o canal. Salve, Lairton Cabral, João Bandeira, Marquinhos Percussa, Júlio Marinho e Canais, Retro Boy, Finger Skateboard e Libere Sua Criatividade. Ajudem o canal curtindo e compartilhando os vídeos. Se ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.